Portaldasofrencia.com Chegou seduzido quebrando a rocha do nó Leandro Rangel, swingueiro do forró Chegou seduzido quebrando a rocha do nó Leandro Rangel, swingueiro do forró Chegou seduzido quebrando a rocha do nó Leandro Rangel, swingueiro do forró Chegou seduzido quebrando a rocha do nó Leandro Rangel, swingueiro do forró Ninguém fica parado, se liga no som É no requebrado que o trem fica bom Vai mulher moral, pode requebrar Mexe, remexe pra lá e pra cá Se você quer me ter, eu quero te ter Me dá um sorriso, deixa acontecer O meu piseiro vou realizar Cantando forró e te vendo dançar Quero ver o chão tremer Quero ver o bicho pegar Vou fazer você gamar E nunca mais me esquecer Chegou seduzido quebrando a rocha do nó Leandro Rangel, swingueiro do forró Chegou seduzido quebrando a rocha do nó Leandro Rangel, swingueiro do forró Chegou seduzido quebrando a rocha do nó Leandro Rangel, swingueiro do forró Chegou seduzido quebrando a rocha do nó Leandro Rangel, swingueiro do forró Mais uma composição Do Renan Domato Ninguém fica parado Se liga no som É no requebrado que o trem fica bom Vai mulher moral, tô de requebrar Mexe, remexe, pra lá e pra cá Se você quer me ter, eu quero te ter Me dá um sorriso, deixa acontecer O meu piseiro vou realizar Cantando forró e te vendo dançar Quero ver o chão tremer Quero ver o bicho pegar Vou fazer você gamar E nunca mais me esquecer Chegou seduzido quebrando a rocha do nó Leandro Rangel é o piseiro do forró Chegou seduzido quebrando a rocha do nó Leandro Rangel é o piseiro do forró Chegou seduzido quebrando a rocha do nó Leandro Rangel é o piseiro do forró Leandro Rangel é o piseiro do forró Isso aqui é Leandro Rangel é o piseiro do forró Isso aqui é Leandro Rangel é o piseiro do forró 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 Eu era morador do forró Leandro Rangel é o piseiro do forró Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe negra desistir não vou E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe negra desistir não vou E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe negra desistir não vou Eu tô solteiro, tô que tô Avisa a mulherada que o papai se libertou Agora é farra, curtição, whisky, cerveja, gelada Mulher top e bolujão Eu mandei mensagem no grupo convidando os vaqueiros Hoje a farra é lá em casa, eu tô solteiro Tá no Instagram, no Face, cachaça vai rolar Só vem novinha, hoje a tanga vai voar Minha mulher foi embora e me deixou Eu dei graças a Deus, ela fez sonho, pavor Agora minha vida é vaquejada e curtição Mulher na cama e boi na faixa, não tem vida melhor não Eu tô solteiro, tô que tô Avisa a mulherada que o papai se libertou Agora é farra, curtição, whisky, cerveja, gelada Mulher top e bolujão Eu tô solteiro, tô que tô Avisa a mulherada que o papai se libertou Agora é farra, curtição, whisky, cerveja, gelada Mulher top e bolujão Eu mandei mensagem no grupo convidando os vaqueiros Hoje a farra é lá em casa, eu tô solteiro Tá no Instagram, no Face, cachaça vai rolar Só vem novinha, hoje a tanga vai voar Minha mulher foi embora e me deixou Eu dei graças a Deus, ela fez sonho, pavor Agora minha vida é vaquejada e curtição Mulher na cama e boi na faixa, não tem vida melhor não Eu tô solteiro, tô que tô Avisa a mulherada que o papai se libertou Agora é farra, curtição, whisky, cerveja, gelada Mulher top e bolujão Eu tô solteiro, tô que tô Avisa a mulherada que o papai se libertou Agora é farra, curtição, whisky, cerveja, gelada Mulher top e bolujão Eu tô solteiro, tô que tô Avisa a mulherada que o papai se libertou Agora é farra, curtição, whisky, cerveja, gelada Mulher top e bolujão Eu fico emocionado quando te vejo Dói, 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 dói Você tá bagunçando meu coração Fico de longe te olhando querendo um beijo Dói, 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 dói Hoje é você, é minha tentação Sou tímido, eu não sei me declarar Tenho medo de receber o não Na sintonia, na magia de um olhar Eu me canto só na azaração Pego gostoso na hora de pegar Doa maço difícil de esquecer Sou carinhoso e só pra completar Não faço amor só por fazer O seu beijo já me convenceu Mas não quero me apaixonar Portal dassofrencia.com Eu me conheço e já sei E vou gostar e vou deixar rolar Rolar, rolar Eu só me entrego se for por amor Se tem amor eu faço com prazer Vem me dar o mel da sua boca Eu fico louco quando eu olho pra você Dói, 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 dói Eu fico emocionado quando te vejo Dói, 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 dói Você tá bagunçando meu coração Fico de longe te olhando Querendo um beijo Dói, dói, dói Dói, dói Mulher você é minha afetação Eu só me entrego se for por amor Se tem amor Se tem amor eu faço com prazer Vem me dar o mel da sua boca Eu fico louco quando eu olho pra você Dói, 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 dói Eu fico emocionado quando te vejo Dói, 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 dói Você tá bagunçando meu coração Fico de longe te olhando Querendo um beijo Dói, dói, dói Mulher você é minha afetação Mais uma pra tocar no seu coração Sei que você não ama mais ninguém Me quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Eu só te peço, fica mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Isso aqui é lendo região, papai Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, fica mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração, Pedro Não ama mais ninguém Não ama mais ninguém Mas amoreça esse peito, meu bem E dá uma chance pra mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Investe em mim, bebê Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu tô desejando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa A melhor coisa Eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa Do mundo eu garanto É dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa Do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa Do mundo eu garanto É dançar forró beijando É dançar forró beijando Achou papá Mulher gostosa É assim mesmo Faz o homem gemer Sem sentido Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Um amor igual o meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido E tira misturadas com o seu gemido Eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Eu acreditava que ainda me ama E apesar de tudo Sinto a sua falta Leviana Gostosona Leviana Eu te amei Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Um amor igual o meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido E tira misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Ficava sussurrando junto ao meu ouvido E tira misturada com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama E eu acreditava que ainda me ama E eu acreditava que ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Leviana Gosta zona Leviana Gosta zona Leviana Repara o olho que lá vem choro Repara o olho que lá vem choro Repara o bolso que lá vem bebida O travesseiro que lá vem sonha Dá os piores dias da sua vida Não vai ter choro Não vai ter choro pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta nem espinhar Que dessa vez você não escapa não Quem me colocou pra bebê Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Se é pra beber, a gente bebe Se é pra chorar, a gente chora E saquei a Leandro Rogel, é show papai É para o olho que lá vem choro É para o bolso que lá vem bebida O travesseiro que lá vem sonhas Dá os piores dias da sua vida Não vai ter colo pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta nem espinhar Que dessa vez você não escapa não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo E saquei a Leandro Rogel Respeita a firma Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo O pai da criança Chegou O pai da criança chegou O pai da criança chegou Que falta eu sinto De um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto De um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim Tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Rasga a zebrinha, bolinha Eita, salsoneiro moral E essa aqui é pra minha Bahia linda É de todo meu coração Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Tchê, 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 paixão Isso aqui é dentro, Rogel É show, papai Mas seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa Caso você mude Retal não use, sombra não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retoque Ah, mas seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa Caso você mude Então não use, sombra não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retoque Você tem algo que só Deus explica O tom é simples, mas bonita fica Anel, pulseiras e brincos pra quê? Se você usa joia, essa joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Tô muito medo de você mudar E aqui em São Paulo eu vou me casar Quem muda o caráter e muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte ou artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica O corpo mais simples, mas bonita fica Como foi hoje que seja o amanhã Eu nasci sem homem e vou morrer em São Paulo Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Tô de medo de você mudar E aqui em São Paulo eu vou me casar Você tem algo que só Deus explica O corpo mais simples, mas bonita fica Como foi hoje que seja o amanhã Eu nasci sem homem e vou morrer em São Paulo Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Tô ruim de medo de você mudar E aqui em São Paulo eu vou me casar Tchê, 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 paixão Isso é Leandro Rogel O Movo Swing do momento Tá complicado Ficar sem você aqui no meu sertão Porque eu sou maduro Vou voltar pra cidade pra ganhar seu coração Como é difícil Se os pais não aceitam essa nossa paixão Querem acabar com a nossa união Sai dessa cidade e vem morar no meu sertão Sai dessa cidade e vem morar no meu sertão Se me dê atenção Te amo e a paixão Te amo e a paixão Tá complicado Ficar sem você aqui no meu sertão Porque eu sou maduro Porque eu sou maduro e não abro mão Vou voltar pra cidade pra ganhar seu coração Como é difícil Como é difícil Se os pais não aceitam essa nossa paixão Querem acabar com a nossa união Sai dessa cidade e vem morar no meu sertão Sei que você é filha de patrão Mas eu não abro mão Mas eu não abro mão Juro que eu não vou te esquecer Pois volta meu bebê Pois volta meu bebê Sem você eu fico dodinho Chorando meu bebezinho Gatinha linda Gatinha linda me dê atenção Te amo e a paixão Te amo e a paixão Ô patricinha me dê atenção Te amo e a paixão Te amo e a paixão Sei que você é filha de patrão Mas eu não abro mão Mas eu não abro mão Juro que eu não vou te esquecer Pois volta meu bebê Pois volta meu bebê Sem você eu fico dodinho Chorando meu bebezinho Chorando meu bebezinho Gatinha linda me dê atenção Te amo e a paixão Te amo e a paixão Ô patricinha me dê atenção Te amo e a paixão Te amo e a paixão E sei lá no ronjão Chama no berseiro papai Isso é Leandro Rogel Chama no berseiro papai Chama no berseiro papai Chama no berseiro papai Ei, para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, volta aqui pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem volta aqui pro teu nego A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Oh, 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 oh Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Oh, 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 oh Oh, oh, oh